Meu nome é Sibéria Cristina Cunhadrich, tenho 35 anos, sou a criada da América, formada na Espanha, em Cádiz. Na verdade, eu comecei a faculdade em Cuba e depois eu transferi para a Espanha. Me formei em 2008 e fiquei por lá trabalhando, tanto na Espanha quanto em Portugal. Porém, meu objetivo sempre foi voltar para casa, para perto da minha família e dos meus amigos. Foi onde eu vi na prova mais em média com uma possibilidade excelente de voltar para casa. Mandei minha documentação, eu estava em Santa Catarina fazendo a complementação dos meus estudos para a revalidação. Fui aceita e deu certinho. Quando acabou a complementação, surgiu mais médicos. Eu já entrei super feliz, me identifico muito, sou muito orgulhosa de fazer parte desse programa, porque eu me identifico muito com a atenção primária. Eu vejo uma forma da gente manter a relação médica com o paciente mais próxima. A gente pode fazer um acompanhamento mais individualizado, integral, tanto o paciente como a família inteira do paciente. A unidade que eu trabalho, que mudou principalmente, foi o número de atendimentos com a minha vida para cá. A gente está conseguindo cumprir uma maior demanda, incluindo o paciente fora de área. O paciente sabe que a hora que ele chegar no posto, seja de manhã ou seja tarde, vai ser atendido. Vai ter médico para ele ser atendido. Além do mais, a cada 15 dias a gente também está atendendo uma área que é fora de área, é um bairro aqui vizinho, que lá não tem posto de saúde. Então a gente está indo lá fazer esse atendimento para eles. Pacientes acamados, especiais ou até aqueles idosos que não tem como vir ao posto de saúde, a gente também faz visitas domiciliárias, nós vamos até eles. Então assim, eu só tenho a agradecer o Programa Mais Médico, eu amo o meu trabalho, eu não imagino em outra profissão. Para mim não tem nada mais gratificante do que ajudar quem realmente precisa. Estou muito feliz em mim, só quero agradecer. Obrigado. Amém.